Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e essa é a nossa quarta aula dessa série de aulas de curso básico de Power BI. Então vamos lá! Agora a gente basicamente aprendeu sobre o Power Query, como importar e tratar dados aqui para dentro do Power BI, como que a gente consegue criar fórmulas e análises dentro do Power BI e agora a gente vai partir para começar a criar os gráficos, criar o dashboard em si. Então, para a gente começar o vídeo, não esquece de sentar o dedo no like se você está gostando dessa série, para me ajudar a fazê-la chegar em mais pessoas. E lembra que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo dois links muito importantes. Primeiro, o link com o material que a gente está usando aqui para baixar, caso você ainda não tenha baixado e também o link de um mini curso gratuito para depois dessa aula você continuar aprendendo ainda mais. Sem mais delongas, bora para a aula de hoje! Bom, então vamos lá! Antes da gente começar a criar os gráficos de fato, a criar o nosso dashboard, o primeiro, quero te mostrar que existe um tipo de gráfico mais apropriado para cada situação, porque um cenário bastante comum que a gente vê por aí é, bom, vou criar um dashboard, vou criar um relatório, então tem que colocar gráficos, porque um dashboard é um conjunto de gráficos e tal, e a galera sai tacando qualquer gráfico para qualquer coisa e tudo gráfico de pizza e assim por diante. Então vamos lá! A ideia aqui é eu te mostrar que cada um desses gráficos que a gente tem aqui, gráfico de barra, gráfico de coluna, de linha, de área, de funil, de cascata, de pizza e tudo mais, eles têm uso específico e não é aleatório, não é tipo, vou usar o gráfico que der na tele. Então vamos lá! Deixa eu te mostrar aqui primeiro e depois a gente começa o nosso dashboard lá no nosso arquivo original. Então eu estou com esse arquivo aqui que eu já tenho alguns exemplos para te mostrar. O primeiro deles que eu quero te mostrar é o gráfico de barras. O gráfico de barras é esse primeiro gráfico que a gente tem aqui. E o gráfico de barras, ele é muito usado, olha só o que a gente tem aqui, a gente tem um faturamento de acordo com cada marca que a gente vendeu aqui. E aí o gráfico de barra, ele é muito usado para o cenário que a gente quer mostrar, por exemplo, um ranking. Como assim um ranking? Alô, aqui no caso eu meio que estou vendo um ranking das vendas de acordo com cada marca. Então estou vendo a marca que mais vendeu, a segunda que mais vendeu, a terceira que mais vendeu, a quarta que mais vendeu e assim por diante. Então, generalizando um pouquinho, quando você quiser mostrar um valor de acordo com alguma determinada categoria, você vai usar o gráfico de barras porque é um ranking que você quer mostrar. As vendas de acordo com cada vendedor, a quantidade de entregas, a quantidade de frete realizado de acordo com cada veículo. Tudo isso é um número que você quer mostrar de acordo com alguma categoria. E aí você pode usar justamente o gráfico de barras para isso. Então, gráfico de ranking. Mas por que, Alô? Bom, justamente porque ele vai mostrar as informações uma embaixo da outra. E aí fica bem fácil da gente comparar as informações. Por exemplo, saber que a Contoso vendeu mais ou menos, um pouquinho menos do dobro ali da Prozeware. Dá para a gente ver que a Prozeware vendeu mais ou menos ali próximo do dobro da Southridge Video. Então, fica fácil da gente comparar as informações uma embaixo da outra. Então, gráfico de ranking, você vai usar o gráfico de barras, beleza? Agora, Alô, mas por que eu não uso gráfico de colunas e tal? Vamos lá, gráfico de colunas, ele tem um uso específico. Então, que é o uso para análise temporal. Então, quando você quiser mostrar alguma informação ao longo do tempo, então, as vendas ao longo dos meses, ou qual foi o número de contratações de funcionários na empresa ao longo dos anos, qualquer coisa do tipo de análise ao longo do tempo, você vai preferir usar gráficos que cresçam na horizontal. Ou seja, gráfico de colunas, e quanto mais informação ele tiver, mais ele cresce na horizontal. Ou gráfico de linha, ou gráfico de área, e assim por diante, beleza? Então, gráficos na horizontal para informações ao longo do tempo, porque eles passam essa noção de continuidade de linha do tempo, que ia ficar bem intuitivo aqui, beleza? Só que dentro dos gráficos de colunas, a gente tem mais de um tipo. Tem, por exemplo, esse primeiro aqui, o gráfico de coluna empilhada, e tem esse outro, que é o gráfico de coluna, que eles chamam de clusterizado, ou agrupado, mesma coisa. Então, tem o gráfico de coluna empilhado, gráfico de coluna agrupado. Qual a diferença? Tem diferença, olha só. Então, a gente tem dois cenários aqui, ó. Gráfico de coluna, só que um é coluna agrupada, a outra é coluna empilhada. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu estou querendo mostrar o seguinte. Imagina que você trabalha no setor de compras de uma empresa, e aí no setor de compras dessa empresa, você, ao longo de cada mês, você negocia desconto com os fornecedores. Então, putz, a gente vai comprar matéria-prima aqui e vai pagar 20 mil reais. Não, mas a gente conseguiu negociar aqui para 18 mil, por exemplo. Então, você quer saber a cada mês quanto que a gente pagaria para os fornecedores no valor total, mas quanto que a gente, de fato, pagou já com os descontos que a gente conseguiu. Então, olha só. Em janeiro, a gente tem um comparativo aqui, ó. Em janeiro, a gente ia pagar 330 mil total, a gente conseguiu pagar 307 com desconto. Em fevereiro, a gente ia pagar 489 e a gente acabou pagando 459. Então, repara que você consegue já ter um bom comparativo. E para isso, como eu quero comparar os valores lado a lado, eu quero comparar quanto que a gente ia pagar com quanto que eu paguei, de fato. Nesse caso, a gente usou o gráfico de coluna agrupado. Por quê? Porque o gráfico de coluna agrupado, ele mostra o dado um do lado do outro. Para que eu quero um do lado do outro? Quando eu quero comparar as duas informações para conseguir saber qual que é maior, qual que é menor, quanto é maior, quanto é menor e assim por diante. Tá, Alonso, e esse outro gráfico de colunas empilhadas? O gráfico de colunas empilhadas é para quando você quer mostrar quanto cada fatia representa no total. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou interessado em saber o faturamento de acordo com cada tipo de loja. Então, eu tenho lojas físicas e lojas online. Então, por exemplo, as lojas físicas são representadas aqui pela barrinha verde. As lojas online são representadas pela barrinha cinza escura aqui. Então, o objetivo aqui não é, por exemplo, nesse caso, comparar as vendas físicas com as vendas online. Não, o objetivo é eu conseguir saber do total quanto que representam as vendas de lojas físicas, quanto que representam as vendas de lojas online. Perfeito. Nesse caso aqui, eu poderia trocar de gráfico? Eu poderia clicar aqui e trocar de gráfico para o gráfico de coluna agrupada? Nesse cenário, eu poderia, mas sabendo que é uma outra análise completamente diferente. Nesse caso aqui, se eu estiver comparando as vendas de lojas físicas e online no gráfico de colunas agrupadas, eu não estou mais interessado em saber quanto cada uma representa do total, porque eu não estou vendo mais o total. Elas não estão uma embaixo da outra, elas estão uma do lado da outra. Consequentemente, aqui a ideia de análise seria outra, seria comparar as vendas físicas e online a cada mês. Então, putz, as vendas online aqui foram bem maiores do que as vendas físicas. As vendas online aqui e físicas, nesse mês de fevereiro, foi 1,1 milhões de física e 1,8 milhões de vendas online. Então, nesse caso aqui, os dois gráficos podem ser pertinentes, só que não para o mesmo objetivo, com objetivos diferentes. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu poderia usar ou empilhado, se eu quiser saber quanto cada uma representa do total, ou o agrupado, se eu quiser se comparar uma com relação à outra. Alô, então aquele outro gráfico anterior, eu poderia aqui também usar o outro gráfico, usar, por exemplo, o gráfico de coluna empilhada? A resposta é não, porque lembra comigo, qual que é a ideia do gráfico de coluna empilhada? É eu conseguir mostrar quanto cada fatia representa do total. Só que isso só faz sentido se eu puder somar os dois números. Nesse caso aqui, eu posso somar esses números? Um é o valor original, quanto que a gente iria pagar sem desconto, e o outro é o valor que a gente pagou, de fato, com desconto. Esses números podem ser somados? Não. Não faz o menor sentido eu somar isso. É que nem eu somar, sei lá, a minha idade desse ano com a minha idade do ano passado. Essa informação não diz absolutamente nada, não faz o menor sentido. Então aqui, esses números não podem ser somados, mas nesse caso aqui, eles podem ser mostrados lado a lado, comparativamente. Mas, nesse outro caso aqui, como nesse cenário, a gente justamente tinha essa informação de física e online, e aí eu posso querer tanto comparar quanto somar, que aí a soma deles são as vendas totais da empresa, todas as vendas de todas as lojas, aí tudo bem. Show? Mas, saiba que são análises diferentes, então agora você já sabe. E um outro gráfico bacana que a gente tem, que é o seguinte, tem um outro gráfico que é na vertical, ou seja, que ele cresce na vertical, digamos assim, assim como o gráfico de barra, e a galera fica perguntando assim, mas como assim na vertical, o gráfico na horizontal? Não, estou falando aqui, quanto mais informação ele tiver, mais ele cresce na vertical, beleza? Então é o caso do gráfico de barra, e é o caso do gráfico de funil, que é esse aqui, gráfico de funil. Mas o gráfico de funil, ele tem um objetivo específico, que é o seguinte, é basicamente a gente conseguir mostrar como que está cada fatia de um processo, por exemplo. Então pensa no processo de vendas, que é o que ele está mostrando aqui. Um processo de vendas, pensa numa equipe comercial. O que a equipe comercial faz? Primeiro, prospecta possíveis clientes. Então pega contatos de potenciais clientes. Depois, entra numa fase de negociação. Mas nem todos os potenciais clientes vão querer começar a negociar. Então você já vai perdendo uma parte deles ao longo do caminho. Depois que você conseguiu negociar, imagina que você vai para a etapa de emissão de nota fiscal, etapa de pagamento. E aí você vai lá, e aí você perde um pouco de pessoas na negociação para a emissão de nota fiscal, pagamento e tal. E depois você tem, por exemplo, nesse caso aqui, são serviços de consultoria. Então a gente teve a prospecção de clientes, negociação, aguardando a nota fiscal, projeto já em andamento, então tem algumas pessoas que ainda estão aguardando o pagamento, aguardando a nota fiscal. Depois processo em andamento, depois os processos que já foram finalizados, os projetos que já foram finalizados, beleza? Então é bem legal para quando você tem etapas de um processo, você conseguir representar isso num gráfico de funil, que você consegue mostrar proporcionalmente, né, exatamente quanto que você vai perdendo de uma etapa para outra. Tanto que você passa o mouse, ele vai te mostrando, ó, essa etapa de negociação, a gente tem 82% com relação à etapa anterior de prospecção. Então a gente perdeu ali mais ou menos 17,5%, que é 82 para 100. Depois eu guardando a nota fiscal, ele fala quanto que está com relação anterior, quanto que está com relação primeiro, então fica bem legal esse tipo de gráfico. Agora, alguns outros cenários, que é o seguinte, quando você quiser mostrar um percentual com relação ao total, por exemplo, o gráfico de pizza que eu falei, Alô, você falou que o gráfico de pizza a galera usa muito errado, por que a galera usa muito errado, como é que funciona isso? Vamos lá. O gráfico de pizza, geralmente a galera acaba usando para qualquer coisa, então, putz, eu vou tacar qualquer coisa no gráfico de pizza. Só que pensa comigo, vamos voltar lá no primeiro gráfico aqui. Meu primeiro gráfico, ó, se você colocar um gráfico de pizza, vou trocar por um gráfico de pizza, começa a ficar confuso. Por quê? Porque você tem muita informação, fica difícil de comparar, você tem que ficar olhando aqui as cores, ó, de cada um, e aí depois das cores você tem que olhar aqui no gráfico, e aí, putz, quem é esse laranja? Ah, a Prozaware está aqui. E aí esse roxo, eu já esqueci quem é, volta aqui, só o Twitch Video, tá, só o Twitch Vendeu quanto mesmo? Então, o gráfico perde o propósito. A ideia do gráfico é justamente conseguir agilizar a sua tomada de decisão, agilizar o seu entendimento sobre os dados. E o gráfico de pizza, nesse caso, por exemplo, com essa legenda fora do gráfico e tal, e muitas fatias já perde completamente o propósito. E esse aqui nem está com tanta informação assim, poderia ficar muito pior, beleza? Então deixa eu voltar aqui atrás, dar um Ctrl Z. Show! Mas então, quando que eu vou usar o gráfico de pizza, Lão? Quando você tiver poucas fatias e com um uso consciente de que você quer mostrar quanto cada fatia representa do total. Então, nesse caso, eu quero saber das vendas em lojas físicas e lojas online, quanto cada uma representa do total. Então, ó, físicas, 40%. Online, 59,99%. E quanto cada uma vendeu? 25 milhões aqui, 38 milhões aqui. Ah, Lão, eu não quero saber quanto cada uma representa do total, eu só quero comparar uma com a outra. Perfeito, você pode fazer o quê? Você pode trocar para um gráfico de barra, que aí vai trocar para mostrar online e física, que você vai poder comparar uma com a outra. Agora, se você quiser mostrar quanto cada uma representa do total, aí você faz nesse sentido. E o legal aqui é você tentar colocar os dados dentro do gráfico, e não aquela legenda fora, do jeito que eu tinha mostrado lá atrás, ó. Porque se você clica aqui e troca, tá vendo que a legenda fica fora? E aí fica ruim de, né, você ficar indo e voltando e tal. Então, poucas fatias, no máximo duas, três, quatro ali, não mais do que isso, no seu gráfico de pizza, e quando você quiser mostrar quanto cada uma representa com relação ao total. Agora, tem um detalhe nesse sentido, que é o seguinte, e se eu quiser mostrar uma única informação? Se eu quiser mostrar uma única informação, por exemplo, eu não quero mostrar um gráfico com vários dados, eu quero mostrar um único dado. Nesse caso, você vai usar, por exemplo, que nem a gente tinha feito lá atrás, a gente simplesmente colocou cartões para mostrar um único dado. Então, só quero mostrar o lucro, cartão. Só quero mostrar o custo total, cartão. Só quero mostrar a receita, cartão, e assim por diante. Beleza? Então, você vai mostrar cartões. Só que, às vezes, você quer mostrar um cartão com um percentual. Então, por exemplo, a gente tinha aqui a informação do percentual de entregas que foram feitas dentro do prazo. E aí, quando você quer mostrar em um percentual, por exemplo, que varia ali de 0 a 100, você tem gráficos que podem te ajudar muito. Por exemplo, olha só. Esse formato aqui, esse gráfico, olha só como ele fica legal. Aqui, a gente está analisando a margem de lucro da empresa, que pode variar ali de 0 a 100%. Na verdade, pode ser até negativa, dependendo se tiver prejuízo e tal. Mas, no geral, pode variar de 0 a 100%. E aí, o que eu fiz aqui nesse caso? Por exemplo, eu coloquei um gráfico de rosca aqui atrás, que é similar ao gráfico de pizza, basicamente só para realçar aqui esses 37%, e por cima dele, eu coloquei um cartão para mostrar um número. Então, ele fica mais visual. Por quê? Porque eu tenho um gráfico mostrando ele quanto que está preenchido, que, vamos combinar, fica melhor do que se eu apagasse esse gráfico e ficasse só um número. Então, ele fica um pouco mais visual. Então, a ideia é a gente conseguir deixar os dados mais intuitivos ali de ser analisado. Claro que, pô, é fácil de ver 37% e já entender o número, mas, de novo, a ideia é ficar visual para deixar mais intuitivo. Então, a gente pode usar esse gráfico de rosca aqui, por exemplo. Tem uma aula já aqui no canal, ensinando, se não me engano, a aula se chama Gráfico de Progresso no Power BI. Tem essa outra possibilidade aqui, que é um gráfico já pronto no Power BI, que é o gráfico de indicador ou velocímetro, como a gente chama. E, para quando você quiser mostrar informações que você tem de localidade, então, por exemplo, Alô, na minha tabela aqui, imagina que você tenha informações aqui da região onde você fez aquela venda, onde você fez aquela compra. Nesse caso, olha só, você tem os gráficos de mapa. O gráfico de mapa, olha só que legal, você tem dois tipos de gráfico de mapa. Tem o gráfico de mapa comum, que ele vai colocar uma bolha, uma bolinha, dependendo de acordo com o faturamento, de acordo com o valor, né? Então, a bolha vai ficar maior ou menor de acordo com o faturamento. Então, por exemplo, aqui, a América do Norte vendeu ali 33 milhões de dólares. Depois, a Europa vendeu 16 milhões. Depois, a África vendeu 2 milhões e assim por diante. Então, você já consegue ter esse número assim. Ou, você tem outro tipo de gráfico de mapa, que é o gráfico de mapa, esse segundo aqui, coroplético, que ao invés de mostrar com bolhas maiores ou menores, ele vai mostrar com cores. Então, por exemplo, quem vendeu mais vai ter aqui uma cor um pouco mais para o verde. Quem vendeu menos, vermelho. Quem vendeu, na média, ali, um pouco mais para o amarelo. Então, você tem essas duas formas de apresentar. E aí, um gráfico bem legal da gente conseguir apresentar é o seguinte. É o gráfico de... Para quando você tem uma hierarquia. Por exemplo, como assim, hierarquia, Alon? Imagina o seguinte. Uma década tem vários anos. Um ano tem vários trimestres. Um trimestre tem vários meses e assim por diante. Então, ou por exemplo, uma marca vende vários tipos de produtos. Dentro de vários tipos de produtos, eu tenho vários produtos. Então, por exemplo, dentro de celulares, eu tenho iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, e assim por diante. Então, para quando você tem esse tipo de hierarquia, e você quer detalhar os seus dados, olha só que legal. Você tem esse gráfico aqui, ó, de árvore de hierarquia. Então, olha só como é que ele fica. Deixa eu até dar uma aumentada aqui nele, ó. Aqui na parte de formatação. Barras. E aumentar aqui o tamanho só para a gente enxergar melhor. Então, olha só que legal. Ele mostra aqui o faturamento da empresa que foi 64 milhões. Só que desses faturamentos, eu quis dividir de acordo com continentes e países. Então, a gente tem a hierarquia. Um continente tem vários países. Um país tem vários estados. Um estado tem várias cidades e tal. Então, mostrei aqui, ó. Dentro da América do Norte, a gente teve venda nos Estados Unidos e no Canadá. Se eu clicar na Europa, ele vai mostrar o ranking das vendas na Europa. Se eu clicar na América do Sul, ele vai mostrar ali na América do Sul os países que a gente teve venda e assim por diante. Então, funciona nesse caso aqui, por exemplo, de continente e país. Funciona nesse outro caso aqui, por exemplo, ó, de faturamento. E eu quebrei por tipo de produto e nome do produto. Que aí o tipo do produto é a minha informação mais geral. E o produto já é uma informação mais específica. Então, ó. Eu tenho vários tipos de acessório para câmera. E ele lista todos. Eu tenho aqui os monitores. Ele vai listar todos e quanto que cada um vendeu. Então, agora você já começa a ter uma noção muito melhor de qual tipo de gráfico funciona mais para cada situação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, pelo menos, botar o pezinho aqui na água para a gente começar aqui o nosso gráfico. O nosso dashboard. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma página nova aqui para a gente começar o nosso relatório. Beleza? E aí, para você começar o seu relatório, o legal é você, pelo menos, ter uma lista mais ou menos do que você quer apresentar naquele relatório. Então, a gente pode abrir um bloco de notas, mais ou menos que nem a gente fez da outra vez. E aí, a gente basicamente vai pensar no que a gente vai apresentar. Só que aí, a ordem vai importar. Por que a ordem vai importar? Porque você vai começar primeiro com informações mais globais, mais gerais, e depois você vai entrando no detalhe ali das informações. Ou seja, você vai começar, por exemplo, mostrando cartões e não um gráfico cheio de detalhe e tal. Então, vamos colocar aqui o que a gente vai representar no nosso dashboard de logística. Então, vamos começar botando a receita que, por exemplo, que a gente teve com os fretes, o lucro que a gente teve, os quilômetros rodados, o número de viagens. E aí, depois, a gente vai colocando em mais detalhe. Por exemplo, deixa eu só ajustar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. E aí, depois a gente vai melhorando. Então, a gente vai colocando, por exemplo, melhorando ou não, né? A gente vai dando mais detalhe. Então, quantidade de viagens ao longo do tempo, né? Por mês. Percentual de entregas no prazo, que a gente vai poder colocar em algum gráfico, por exemplo. A gente pode fazer uma análise de entregas de acordo com marca e veículo. Então, a gente vai detalhando os dados aqui, beleza? Então, vamos começar com as informações mais globais aqui. Receita, lucro, quilômetros rodados e número de viagens. Então, vamos lá. Vou criar aqui um cartão. E nesse cartão, eu vou colocar aqui a receita. Então, vou puxar aqui, vou pesquisar pela receita, colocar aqui dentro do cartão e tá lá. 13,59 milhões. Só que, para o dashboard, eu deixei separado aqui para a gente o seguinte, ó. Eu deixei separado um plano de fundo bonitão para a gente poder usar no nosso dashboard. Então, esse plano de fundo, eu criei no PowerPoint e eu deixei disponível para você poder baixar esse PowerPoint aqui para poder editar à vontade. Então, basicamente, a gente tem algumas aulas aqui no canal ensinando a criar planos de fundo. Então, é só pesquisar por plano de fundo, Power BI e hashtag treinamentos. Então, tem várias aulas ensinando. Mas um plano de fundo nada mais é do que vários retângulos que a gente coloca em posições que a gente quer que entrem os gráficos. Então, por exemplo, os cartões, que eu falei que vão ser a primeira coisa que a gente quer mostrar, porque a gente sempre começa o dashboard mostrando primeiro informações mais gerais para depois, entrando no detalhe, coloquei aqui um retângulo para cada um dos cartões que a gente for colocar. Depois, o gráfico que a gente quer mostrar, por exemplo, aquela informação de quantidade de viagens por mês. Pensei na gente encaixar aqui. Depois, um gráfico detalhando as viagens por marca e veículo, colocando aqui e assim por diante. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu salvei esse slide como imagem e já deixei a imagem em salva para a gente, para a gente poder usar, inclusive, esse arquivo de PowerPoint editável para você poder mexer à vontade, copiar e colar para os seus projetos e tal. Beleza? Mas, se eu estivesse aqui no PowerPoint, como é que eu faço para salvar isso como imagem? Clico em qualquer objeto aqui, uso o atalho Ctrl T, Ctrl T de tudo, botão direito, venho aqui, salvar como imagem, e eu vou salvar, por exemplo, aqui na minha área de trabalho. Plano de fundo. Plano de fundo. E aí vou lá no Power BI, olha só. E aí agora vou clicar no espaço em branco, porque eu não quero editar o cartão mais. Eu quero editar o fundo aqui do relatório. Então, eu vou clicar no fundo, venho aqui na parte de formatação, tela de fundo, e vou procurar a imagem que eu quero usar. Quero aqui, olha, vou pegar a área de trabalho, plano de fundo, e vou clicar aqui em abrir. Só que cliquei em abrir e não aconteceu nada. O que eu tenho que fazer? Duas coisas, na verdade. Aqui, olha, está vendo que ele coloca a imagem transparente, a transparência 100%, tem que pegar essa transparência e jogar para zero. Só que ele deixa a imagem com um zoom muito grande. Então, eu vou pegar aqui o ajuste da imagem e vou colocar nessa segunda opção, que é o ajuste para ele se ajustar perfeitamente à tela. Beleza? Show! Então, já colocamos aqui o plano de fundo, já dá até mais vontade ainda de começar a preencher o dashboard. Beleza! Então, eu coloquei esse cartão aqui. Vou voltar aqui para a parte de opções. Para a parte de opções de gráficos. E aí o cartão, quando a gente tem um plano de fundo, no geral a gente vai tirar, por exemplo, esse plano de fundo branco que já vem dentro dos gráficos. Então, como é que eu vou fazer isso? Posso clicar aqui na parte de formatação, e para tirar o plano de fundo do cartão, a gente vem aqui na parte de formatação e tem várias opções de formatação. Tem as formatações mais específicas desse visual aqui, desse cartão. Por exemplo, o texto que está escrito aqui, a legenda e tal. E tem coisas mais gerais que são para qualquer tipo de gráfico. Que tem, por exemplo, os efeitos, que são a tela de fundo, título, coisa do tipo. Beleza? Então, tem formatações específicas desse gráfico que a gente está mexendo, formatações gerais que valem para qualquer tipo de gráfico. Então, aqui, em geral, e efeitos, posso tirar a tela de fundo, e agora já começa a fazer um pouco mais de sentido. Beleza. Só que agora que eu coloquei a... que eu tirei a tela de fundo, como eu vou colocar o cartão aqui em cima, não faz sentido ter um fundo escuro com uma letra escura. Então, eu tenho que colocar a letra branca. Então, eu vou clicar aqui na parte de formatação. Eu tenho duas coisas para mexer. O valor do balão, que é o número, e eu tenho o que ele chama de rótulo da categoria, que é essa legenda que aparece aqui embaixo. Então, eu vou clicar, por exemplo, aqui, o valor do balão. Eu vou colocar, por exemplo, cor branca. Beleza. E aí, eu vou dar uma boa diminuída aqui para conseguir caber. E também, eu vou mexendo essa legenda aqui. Essa legenda que está... que está muito escura, né? Vou pegar aqui, ó, o rótulo da categoria, colocar da letra branca, e vou dar uma... acho que não vai nem diminuir. Acho que assim está ficando ok. Posso até diminuir um pouquinho o valor do balão, só para... só para não ficar muito grande aqui também. Ah, Alon, você está deixando um espaço aqui desnecessário e tal do lado. Eu vou deixar um espacinho aqui, porque daqui a pouco eu quero te mostrar como que a gente pode deixar o nosso dashboard um pouco mais visual e mais intuitivo para a gente analisar as informações. E aí, tem um detalhe que é o seguinte, até para comentar contigo. A gente tem dois tipos de cartão. Tem esse cartão aqui, que é o cartão normal, só que a gente pode trocar ele para um outro cartão de linha múltipla. Olha só, vou trocar ele aqui. O que é esse cartão de linha múltipla? Esse cartão também é um cartão, só que ao invés de mostrar só uma informação, eu posso mostrar várias se eu quiser. Eu não quero mostrar várias informações aqui dentro do mesmo cartão, mas eles têm também uma diferença de layout. Então, às vezes, o cartão de linha múltipla fica um pouco mais bonitinho. Vou te mostrar aqui agora. Olha só. Deixa eu vir aqui na parte de formatação. E aí, os valores aqui do número, vou trocar aqui para a cor branca, dar uma aumentada aqui no texto. Eu vou até trocar a fonte para uma fonte mais bonitinha, que eu não gosto tanto dessa fonte aqui do Power BI, não. Vou trocar para essa fonte DIN, que é um pouco mais bonitinha. E vou fazer a mesma coisa com a legenda aqui, o rótulo da categoria, fonte DIN, aumentar aqui um pouquinho e está lá a nossa receita. Show. Então, eu pessoalmente acho que, às vezes, esse cartão fica mais bonitinho do que o outro, que fica muito grande a informação e não fica tão legal assim. Show. Beleza. Então, está aqui bonitinho a nossa receita. Show. Então, está aqui, receita 13 milhões. Próxima coisa que eu quero mostrar é o lucro. E aí, para não criar um novo cartão, colocar o lucro ali dentro e tal, o que eu posso fazer para não ter que ficar tendo retrabalho de formatar o segundo cartão, o terceiro, o quarto, e assim por diante? Eu posso pegar esse primeiro cartão que eu criei, copiar e colar ele, então, CTRL C, CTRL V, e eu vou trocar a informação que está aqui. Vou tirar a receita e eu vou colocar o lucro. Então, vou puxar o lucro aqui para dentro dos campos. Show. Está lá, 11 milhões, uma matinha. Então, já vai começando a ficar mais fácil. Próxima coisa que a gente falou aqui é criar quilômetros rodados. Então, CTRL C, CTRL V, posiciono aqui do lado, vou tirar o lucro e vou colocar, cadê, quilômetros rodados, e por último, vou colocar a quantidade de viagens. Então, de novo, CTRL C, CTRL V, vou puxar aqui, vou tirar os quilômetros rodados e vou colocar a quantidade de viagens aqui dentro. Então, colocamos as informações principais. Um detalhe, a receita está com a formatação certinha, recifrão e tal, lucro também. Quilômetros rodados está com o pontinho de separação de milhar. Só que a quantidade de viagens, está vendo, está 58.980, só que está sem aquele pontinho separador de milhar que deixa mais visual. Então, vou clicar aqui na medida, quantidade de viagens, vou clicar aqui nessa virgulazinha para colocar o separador de milhar que ele vai colocar bonitinho para a gente. Show. Então, na próxima aula, a gente vai continuar colocando os gráficos mais detalhados, mas uma coisinha que eu queria te mostrar que é o seguinte, quando a gente coloca cartões aqui dentro do nosso dashboard, a gente comentou que a ideia do dashboard é a gente conseguir bater o olho e já identificar as informações de forma mais simples. E aí uma coisa que a gente pode fazer para deixar o dashboard mais visual é o seguinte, olha só, a gente pode abrir o nosso navegador aqui, então vou abrir o navegador aqui de internet, e a gente pode pesquisar por um site chamado Flat Icon. Qual que é o objetivo desse site Flat Icon? É basicamente a gente procurar ícones, que aí com ícones a gente pode, por exemplo, colocar aqui do lado do nosso dashboard, do lado de receita, um ícone de dinheiro, por exemplo, do lado de quilômetros rodados, algum ícone que lembre velocímetro, alguma coisa do tipo, quantidade de viagens, alguma coisa que remeta a viagem, então algum ícone, alguma figura para conseguir remeter e deixar o dashboard mais visual, isso dá aquela pitadinha, aquele salzinho ali no final do dashboard. Então, deixa eu voltar aqui do site Flat Icon, e aí é o seguinte, cadê o site do Flat Icon? Tá aqui, Flat Icon. Ah, já estava. Vamos lá, eu estava olhando para outra tela aqui. Então, aqui eu vou pesquisar, como eu quero colocar um ícone de receita, eu vou pesquisar em inglês que ele vai encontrar muito mais informação. Então, se tiver na dúvida, só jogar no Google Tradutor, deixa eu jogar aqui, Revenue. E aí com Revenue, você vai pesquisar por alguma opção que você ache legal. Então, por exemplo, vou pegar esse ícone aqui, esse ícone, eu só vou pintar ele de branco, né, para conseguir ficar, para conseguir aparecer no meu dashboard, se for no fundo, se for escuro, no fundo escuro não vai funcionar. Então, nesse site, você pode fazer um login gratuito, e se você fizer o login gratuito, você vai conseguir editar. Então, eu já fiz o login, então é só clicar em editar. Se você não tiver feito o login ainda, nesse momento, ele vai pedir para você ou criar uma conta, ou fazer o login e tal. Show. E aí, eu vou escolher a cor aqui do lado, e aí, eu posso escolher a cor. o branco fica aqui, canto superior esquerdo. Pronto. E aí, você faz o download. Download, PNG, máxima qualidade. E aí, eu vou fazer o download dessa aqui, que é de, que vai ser para receita. E aí, por exemplo, olha só, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou vir aqui, para colocar aquela figurinha, para colocar aquele ícone, vou vir aqui na guia, inserir, imagem, e vou lá na minha pasta de downloads, eu vou pegar aqui, esse ícone que eu baixei. E o ícone, eu vou posicionar ele aqui do lado direito, por isso que eu deixei aquele espacinho, justamente para a gente conseguir encaixar o nosso ícone, e ficar visual aqui no nosso dashboard. Então, olha só, já começa a ficar mais legal o dashboard. Então, já começa aqui a ter esses ícones, para meio que remeter ali, e deixar mais intuitivo a informação que a gente está analisando. Então, tem a receita, agora vamos pegar do lucro, quilômetros rodados, e quantidade de viagens. Então, eu vou pegar aqui, lucro, vou colocar aqui, por exemplo, Profit, e aí deixa eu pegar algum ícone aqui. A ideia é a gente pegar ícones que combinem, então não vai pegar um ícone, só com contorno ali, por exemplo, aqui no início, e depois vai pegar um ícone colorido, não faz isso, tem que manter uma consistência ali. Então, vou pegar, por exemplo, esse aqui, que remete ali a lucro, editar o ícone, e vou pintar ele de branco, e fazer o download aqui, PNG máxima qualidade, download gratuito, e vamos fazer para os outros. Então, quilômetro, vou pesquisar só por quilômetro, então vamos ver se ele acha alguma coisa aqui, show, acho que pode ser algum desses aqui, esse aqui é bonitinho, vou ter esse aqui. Então, editar o ícone, cor branca, vou clicar aqui para fazer o download dele, beleza, então já deixei salvo aqui os dois, e falta o de quantidade de viagem, então vou botar travel, de viagem, tudo bem que não é o tipo de viagem, no nosso caso é frete, mas só para mim que dá essa noção, vou pegar esse mapa mundo aqui, então, editar o ícone, vou pintar ele aqui de branco, vou salvar a imagem como PNG, download gratuito, e está feito aqui o download dos nossos três ícones, que faltavam. Então, vamos voltar lá para o dashboard, e colocar os ícones aqui, então, guia inserir, imagem, vou colocar os três ícones aqui, vou selecionar com, vou clicar primeiro aqui no Profit, e vou colocar ele aqui do lado, tenta deixar eles do mesmo tamanho, então se estiver na dúvida, eu às vezes até boto um por cima do outro, só para garantir que eles vão estar do mesmo tamanho, e aí sim eu posiciono no lugar certo depois. Então, eu coloquei o do lucro, vou pegar a imagem aqui agora, da quilometragem, deixa eu até colocar por cima de algum outro, para ver se vai estar do mesmo tamanho, opa, show, mesma altura aqui bonitinho, e aí vou fazer a mesma coisa aqui para a quantidade de viagens, vou pegar aqui a imagem, quantidade de viagens, colocar por cima do outro ali, e perfeito, vou colocar aqui do lado do nosso cartão de quantidade de viagens. Então, olha só como é que já começa a ficar mais visual, mais bonito o nosso dashboard. Então, a gente começou a montar o dashboard, eu já vou deixar ele salvo, que aí na próxima aula a gente continua, justamente com os próximos gráficos, terminando a análise, a gente vai aprender sobre filtros também, e a gente deixa o nosso dashboard aqui finalizado na próxima aula. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, se você gostou não esquece de sentar o dedo aqui no like, para me ajudar a fazer essa aula chegar em mais pessoas, e a gente se vê na quinta e última aula. e aí, A CIDADE NO BRASIL